Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física todo dia para você. O nosso assunto de agora vai ser o fogão à indução. Se você apoia essa iniciativa, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber um aviso quando tiver vídeo novo. Se você quiser aprender física comigo num curso feito especialmente para você, acesse o meu site professordouglasgomes.com. Então vem comigo para a gente entender como é que funciona este tipo de fogão. Esse desenho que eu fiz aqui, ele tem sido mostrado muito nas divulgações desse tipo de fogão. Ele é muito interessante porque o próprio fogão em si, ele não esquenta. Ele consegue esquentar a panela sem ele mesmo se esquentar. Veja aqui que nós temos uma panela cortada ao meio, a panela que só tem metade da panela e o ovo. O ovo só fritou na parte que está em contato com a panela. Então olha que loucura o que vai acontecer. O fogão não esquenta o vidro que está sobre ele. Ele esquenta diretamente a panela sem esquentar o vidro. Então você tira a panela e aqui o vidro não está tão quente. Ele vai esquentar muitas vezes, não por causa do próprio fogão em si, mas porque a panela quente aquece o vidro. Louco isso, né? Um aquecimento à distância? Exatamente. A gente consegue esquentar a distância a panela. E a panela, por sua vez, vai esquentar por contato, por proximidade, aquilo que estiver junto dela. Vamos tentar entender melhor esse assunto e nos aprofundar um pouco nos fenômenos da indução eletromagnética? Vem comigo. Você já deve ter ouvido falar no tema eletroímã. Você consegue com eletricidade, com corrente elétrica, gerar um imã elétrico, o tal do eletroímã. Como é que a gente faz isso? Usando uma espira, aqui no caso que a gente usou circular. Você conecta um cabo que faz uma volta, certo? Numa bateria com polo positivo e outro negativo. A passagem da corrente induz um campo magnético gerado aqui. Então corrente elétrica vai acabar gerando o tal do campo magnético aqui. Isso aqui se comporta agora como um imã, com um polo norte de um lado e um polo sul do outro. Quer entender mais sobre isso? Vou deixar um card aqui para um vídeo explicando os fenômenos do campo magnético e da indução eletromagnética. Você vai gostar de aprender. Mas saiba que, por enquanto, corrente elétrica produz campo magnético. Agora tem um lance interessante que poucas pessoas sabem. Se você oscilar o campo magnético, você gera um campo elétrico. É o famoso fenômeno estudado por Faraday Lenz Neumann. É um conjunto de cientistas que chegaram a esta conclusão. Se você provocar uma variação do fluxo de campo magnético numa determinada espira, isso gera eletricidade. Olha o que a gente pode fazer aqui. Do jeito que a corrente estava fluindo ali, ela vai gerar um campo magnético que vai atravessar essa outra espira que eu coloquei ao lado com uma lâmpada. Se este campo magnético for constante fluindo aqui por essa espira, nada vai acontecer. Mas se eu criar uma corrente alternada na primeira espira, a alternância da corrente vai provocar uma alternância no campo magnético, que vai fazer variar o fluxo do campo magnético através dessa espira. Ou seja, o campo magnético da primeira, que está fluindo por dentro da segunda espira, vai variar. E quando isso acontece, é induzida que nesta segunda espira que nesta segunda espira uma corrente e a lâmpada fica acesa. Então você vai ver aqui que acende a nossa lâmpada, criando uma corrente aqui, que neste caso também vai ser alternada. Você vai ter uma corrente alternada induzida ali, provocando o acendimento desta lâmpada aqui. Mas para que isso aconteça, é necessário que a corrente na primeira espira seja alternada, ou que alguém ficasse chacoalhando essa espira. Existem várias maneiras de provocar a variação do fluxo magnético. Mas você deve já ter percebido que muitos celulares, inclusive este daqui que eu estou usando, ele não precisa ser plugado na tomada para carregar. Se você deixar em cima de um tipo de carregador, que acredite é um carregador por indução, você consegue fazê-lo se abastecer de energia. Ah, certo. Então eu consigo provocar corrente elétrica sem o contato elétrico? Consegue. Mesmo à distância. Isso daí foi estudado por alguns cientistas. Por Lenz, por Faraday, Faraday, e por Neumann. De acordo com esses três cientistas, aqui nesse segundo circuito, existe uma eletromotriz induzida que estaria relacionada à variação do fluxo de campo magnético. Fluxo de campo magnético, que simplificadamente seria a intensidade do campo magnético, vezes a área, vezes o cosseno de θ, que seria um ângulo de inclinação aí, dividido pelo intervalo de tempo em módulo, seria isto daqui. Mas eu não quero entrar no princípio matemático da conta. Mas enquanto você tiver um campo que oscila, porque a corrente G aqui, original, oscila, vai surgir a chamada corrente induzida, também oscilante. E o fato de ela oscilar, essa corrente passar por ali, essa corrente alternada, acontecer por lá, vai possibilitar o acendimento dessa lâmpada. E agora veja que legal, vai possibilitar o aquecimento das panelas. Vamos à panela? Vem comigo. Vamos dar uma olhada no funcionamento desse tipo de fogão a partir de um problema do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diz aqui que o fogão mostrado na figura 1, abaixo não produz chamas nem propaga calor. O cozimento ou aquecimento dos alimentos deve ser feito em panelas de ferro ou de aço. Aço, que é uma liga que contém ferro. E ocorre devido à existência de campos magnéticos alternados, lembra que eu disse que tem que ficar alternando, produzido em bobinas. Debaixo dessa parte aqui de vidrocerâmica, você vai ter uma bobina, né? Eu falei de uma espira, mas aqui a gente faz várias voltas para intensificar o campo. Colocamos uma corrente alternada que vai gerar um campo magnético alternado aqui. E olha que interessante, a panela vai ser a sua outra bobina. A panela vai ser aqui a sua espira, onde vão ser induzidas correntes. Vai passar corrente elétrica aqui na panela. E essa corrente elétrica vai ser intensificada por conta da presença do ferro, que é material magnético. E intensifica ainda mais o valor do campo magnético que ali vai ser gerado. Então, mais campo magnético variando com mais intensidade, mais corrente elétrica passa por aqui. E aí acontece um negócio chamado efeito joule, ou efeito térmico da corrente elétrica. Quando a corrente elétrica passa por um condutor, o passar, o movimento desses elétrons colidindo com os átomos, provoca o aumento da agitação das partículas. Então, a panela, a parte de metal condutor da panela vai esquentar. Esta panela estará em contato com a água, ou com algum alimento que você queira preparar, e nisso vai haver condução de calor. Condução de energia pelo mecanismo calor. Olha que interessante. Mas isso vai acontecer da panela para o alimento. Entre o fogão e a panela, não há transferência de calor. Então, não tem perigo de você se queimar. Olha ali, a panela borbulhando água e a mão da pessoa aqui bem próxima. Não encostando na panela, não tem problema. O fogão está frio. E a mão aqui fica sem nenhum tipo de problema. Isso é segurança. Então, uma das grandes vantagens deste tipo de fogão é segurança, principalmente em relação a pessoas desatentas e para quem tem crianças em casa. Sai barato? Não. Ele é caro de se comprar. Muitos fogões, às vezes você compra só a parte de cima dos queimadores do fogão, que se chamava antigamente queimador. Hoje você não queima, você tem indução. Esta parte de cima é cerca atualmente de 3 mil reais. De 2.500 a 3 mil reais. Só essa parte superior do fogão que você vai colocar sobre uma base de cerâmica, uma pedra na sua cozinha, ou até mesmo a madeira, MDF. Bom, mas vamos aqui à física. Sinal é alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparecem. O processo físico que fundamenta essa aplicação tecnológica é conhecido como indução. Indução. Não é convecção, não é radiação. Veja, não é calor que transfere energia para a panela. É indução. E esta indução é regida pela lei de Faraday e Lenz e Neumann também. Não colocaram coitado do Neumann aqui, mas ele está presente. Então veja, da mesma forma que um celular é carregado no carregador sem fio, a sua panela é aquecida no aquecedor sem calor. Você tem aquecimento da panela sem haver troca de calor. Apenas por movimento das cargas elétricas que ao se chocarem vão agitar essas partículas. Algumas pessoas vão dizer que é produzido calor. Eu prefiro dizer que há um aumento da agitação das partículas na hora que esta força eletromagnética efetua trabalho. Essa força elétrica vai efetuando trabalho sobre os elétrons. Os elétrons vão colidindo sobre os átomos. Os átomos vão se agitando. As partículas vão se agitando. E o aumento do grau de agitação é o que nós chamamos de aumento de temperatura. O aumento de temperatura da panela vai fazer sim com que haja condução de calor da panela para o alimento que estiver em contato com ela. Mas o fogão, este permanece frio. Bom, se você gostou da nossa aula, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para receber aquele aviso esperto quando tiver um vídeo novo. Quer aprender física comigo? Pois acesse o meu site, professordouglasgomes.com. Vai ser uma alegria enorme ter você aprendendo física comigo juntos. Até lá!